E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Trazer mais um vídeo pra vocês aqui no canal Rapaziada, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a preparação do chicote pra passar na carroceria No vídeo passado eu fiz a demonstração de eu fazer um chicote Agora eu vou vir fazendo o acabamento no chicote e posicionar ele na carroceria do carro Pra mim poder posicionar os fios na parte do motor ali, certo? Aí ó, projetinho lá na 2.0 Tá aí ó, projetinho lá na 2.0 Agora aqui rapaziada, eu já dei uma preparada no chicote aqui ó Já dei uma organizada nele tudo certinho aqui ó, na posição, tudo arrumadinho os fios O fio da pedaleira eletrônica já tá aqui ó Já dei uma pré-medida ali no carro ali Já deixei ela posicionada pra vir com o cavale anáutica Aqui são os fios que vai ser ligado tudo no painel de relé Isso aqui vai ser tudo no painel de relé Alguns fios desse que é a roda de sensor da frente Cente, botão 3-step, essas coisas O chicote aqui rapaziada, eu já tirei os fios que tava sobrando ó As saídas que tava sobrando, eu já tirei tudo ó Certo? Eu não filmei porque tava uma barulheira do lado aqui Tem uma igreja do lado aqui Aí músicas assim tem direitos autorais, certo? Aí pra adiantar eu já dei uma adiantada pra não ficar tarde Aí rapaziada, no plug da injeção Eu tô utilizando uma S8000 Cês vão tirar a tampinha Vão abrir essa tampa dela Cês vão ver qual fio que cês vão tirar Cês vão precisar da chavinha ó No caso isso aqui como é duas travas É utilizada essa chavinha aqui ó Essa chavinha aqui ó Cê vem encaixa ela aqui ó Aperta pra baixo e puxa o fio ela destrava, certo? Aí ó Depois só vim pôr a tampa, certo? Aqui o chicote tá todo posicionado Como eu sei que mais ou menos Eu vou pôr malha náutica mais ou menos daqui Até lá ó Malha náutica Por quê? Que eu sei que daqui Pra cá ele já atravessou a parede de corta-fogo ali do carro Já atravessou Aí eu vou vim posicionando o fio de sensor tudo Aí vem marcando Depois eu venho e dou acabamento com a malha náutica Esse plug da sonda Eu vou abrir ele Tirar essa termo retrato aqui Vou desplugar o fio pra não poder conseguir passar com a malha náutica Aí eu vou tá mostrando pra vocês, certo? Tá aqui a malha náutica Malha náutica Aí ó Vai dar aquele acabamento filé no chicote Certo? O chicotezinho já tá tudo organizadinho Já Ó o fã tá ali ó Sujo, sujo, sujo Vejou rapaz? Aí aqueles fios que tá lá A maioria daqueles fios que tá lá Vai ser tudo ligado aqui Certo? Aí eu vou precisar fazer um corte aqui ó Cortar de novo que eu tinha tampado Fazer um corte aqui Pra passar o fio Só que Depois Vou fazer o corte Depois vou fazer uma meia lua aqui Vindo aqui assim ó Um pouquinho mais alto Pra caso Que quem tem fusca sabe As vezes quando entra água pelo capô A água cai aqui e vai descer direto dentro do carro Se eu fazer um ressalto um pouquinho mais alto aqui A água vai vir bater aqui Vai desviar e vai sair fora do Pra não entrar pra dentro do carro Eu mudei de ideia aqui no chicote Eu dei uma mudada de ideia no chicote Eu tava olhando o carro aqui Tava imaginando por onde eu ia passar o chicote Certo? Aí eu tava dando analisado Olhando aqui Pensando Igual o Zé fala Eu sento ali Fico olhando Fico olhando Olhando Medi por dentro do carro Medi por baixo Entrei por baixo Pra ver por onde ele ia passar Que vai vir lá por baixo Lá onde tá aquele furo lá O chicote vai sair por ali Aí eu pensando Por onde ia passar cada fio E tal Aí eu mudei de ideia Eu pensei no que rapaziada O chicote Tava tudo junto Eu abri o chicote de novo Tirei a fita dele Abri e separei Separei o que? Tô pensando A parte dos bico injetor Ele vai vir ali Subir pelo canto aqui Vim pelo canto aqui Vim Atravessar por trás Dessa chapa aqui E vim aqui em cima da tampa Aí eu já separei aqui Eu já separei aqui Nesse chicote aqui Eu já separei Os bico injetor Bobina E o sensor de fase Tá vendo aqui Sensor de fase Já vou deixar ele aqui Parado aqui Sensor de fase O que eu tava pensando Isso que eu ia montar De semi-sequencial Ou sequencial Vou deixar o sensor de fase Parado aqui já Eu vou deixar o plug aqui Aí na hora de for fazer O acerto do carro Tudo Aí eu decido Se eu põe o sensor de fase Ou não Caso se eu não for usar O sensor de fase Eu vou lá No módulo lá No plug do módulo Pego o fio vermelho Com o branco lá E desplugo ele de lá Certo? Pra não mandar ruído Pra injeção E desligo esses três fios aqui Certo? Que é um É um 5 volts E um negativo Como eles estão Identificados lá Eu deixei esses três desligados Certo? Só que eu já deixei ele aqui No chicote Certo? Aí que ficou Bobina e bico Por que? Deixa eu puxar aqui Quando eu vim com o chicote aqui Ele vem por cima aqui Eu já vou separar aqui A linha de bobina E a linha de bico aqui Certo? Já fica mais dividido E bom que deu mais uma separada No chicote Por que mais uma separada? Praticamente todos os sensores Ficou só nesse aqui Todos os sensores dele Ficou tudo nesse chicote aqui Eu enrolei com uma fita aqui Crepe Só pra mim poder passar A termo-retrate A termo-retrate E passar A malha náutica Aí ó Aí eu já deixei o fio da pedaleira aqui Já passei Já puse a termo-retrate aqui Certo? Aí ainda falta esquentar a termo Falta pôr mais uma aqui Agora aqui Rapaziada Vamos mostrar pra vocês Como Passar a malha náutica Certo? Malha náutica Como Ele já tá vendo o sensor aqui Ó Aonde que tá essa fita Crepe aqui É o sensor É o sensor A soma-la-lânda Tá aqui Certo? Já tirai Essa aqui fora Como eu tinha colocado Eu tinha prendido o cabo Pelo acelerador Certo? Vou tirar ele aqui Então eu vou passar esse Malha náutica aqui Tá gravando? Tá gravando Vamos lá Malha náutica é de 21 Aqui ó Só Vou levar ela até a metade Depois só a minha espada não erra Vou pegar a dor que ela me deixou aqui E aqui o da forma Aqui ó Vou chamar de um pouquinho E a mão esticando bem forte Vai ficar bem apertando o esporte Certo? Vou dar uma pipa E chegar ali Agora aqui ó Só que o termo retrato Encola aqui ó Certo? Agora vou puxando lá Pra esticar Pode ficar E apertar Aí Certo? Aí agora que eu solto o fio da sombra Que eu solto o fio da sombra Certo? Certo que não era desse outro Era ter passado O termo primeiro E a fio da sombra E a fio da sombra Vou até manipular Esquimular E outro carro Certo? Porque daqui pra cá Rapaziada Daqui pra lá Eu não vou colocar nada Porque eu vou separar o fio Pra cada lado que vai Certo? Aqui Junto da sonda Onde ela vai parar aqui Eu vou ter que soltar tudo Que vai sair três fios aqui Que é o sensor de roda Certo? Que vai ficar na roda Do lado do passageiro Segura aí Pra vocês não caem Aqui ó Olha só Pro termo retrato aqui ó Nessa ponta Lá E aqui eu já vou soltar O fio do sensor de roda Aqui ó Já vai sair junto aqui Certo? O sensor de roda Ele vai sair lá embaixo Lá ó E vem vem preso No braço Da suspensão aqui Pra ficar na roda aqui Certo? Aí é mais uma etapa E ali só Põe o termo ali agora Escotezinho Tá caminhando Mostrar pra vocês aí ó Já com a malha náutica Certo? Já tem que separar Igual eu mostrei pra vocês Já separei o fio da roda Da roda de tração Já coloquei o plug da sonda Certo? Aí aqui rapaziada Eu peguei uma coifa de caixa de direção Cortei ela E coloquei ela Pra travar os dois chicotes dentro Só que Ela tá solta aqui ainda Quando eu achar a posição do chicote lá Eu vou puxar ela Vou pegar aquelas Aquelas Como é que fala? Aquelas fitas de alta fusão Vou enrolar o chicote Dá umas 4, 5 voltas Pra ele ficar bem grosso Aí eu venho com essa borracha e trava Pra não correr o risco de cortar Certo? Aí eu fuçando Aí rapaziada Ó o chicotão como é que ficou Aí eu fuçando Ali Eu achei umas coifas de coluna De porta de carro Teve um logo uma vez Que eu fiz aqui De um colega Que tinha pegado fogo Sobrou as borrachas das portas Eu tinha guardado Essas borrachas aqui É das portas do logo Deixa eu acertar aqui Opa Essas borrachas aqui É da porta do logo Aí eu fiz o que? Cortei elas Cortei elas E pus um chicote Aí ó Pra poder dar o acabamento Na carroceria do carro E eles é curvado Olha lá ó Tá vendo? Então o chicote vai vir Fazer a curva bem suave Tá vendo? Aí eu coloquei um em cada um Aí agora eu só vou lá Faço o corte lá Faço o corte lá ó E coloco as duas borrachas Depois aqui vai preso Enforca gato aqui Enforca gato Aqui vai enforca gato Fio do pedal do acelerador Aqui vai tudo Vim organizadinho Desde lá de trás Desde a frente até atrás Aqui eu não vou fazer O acabamento ainda Porque o acabamento aqui Vai ser feito Quando fazer a separação Desses fios No porta Na caixa de relé Certo? Aí aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu já vou fazer um corte Aqui com a lixadeira Aqui ó Eu vou marcar Eu vou fazer um corte aqui Onde que vai entrar Aqueles plug Certo? E ali na parte traseira Também Eu tenho que fazer Por isso que eu falei pra vocês Não adianta o carro Tá pintado Já pensou o carro pintado E eu saio cortando Essas coisas aqui Assoalho Vou ter que fazer um furo Maior lá no assoalho Já pensou o carro pintado E eu saio cortando de novo O Zé ia me matar Então por isso que eu te falei Vou finalizar todas essas partes Logo Pra quê? Pra Depois tiver tudo ok Eu monto tudo Tiver tudo ok Eu desmonto tudo E pinta Certo? Já vou fazer o furo daqui Já vou fazer aquele furo ali Pra passar o chicote Aí rapaziada Quem olha assim ó Olha o chicote assim ó Vai falar que foi um profissional Que fez hein Profissional que fez isso aqui O cara tá aprendendo hein Olha Chicotezinho Chicotinho Não enxuer não Certo? Quem olhar assim vai falar Nossa O cara que fez chicote Que é um profissional hein Mal ele sabe Que foi feito na garagem Projeto de garagem Certo rapaziada? Vou começar a cortar ali E já mostro pra vocês Só pra vocês ó Já fiz a marcação já Agora só cortar Com a lixadeira E aqui as duas borrachas Eu cortei a rebarba Do lado delas Tá vendo? Aí depois eu vou colar As duas aqui Vou colar as duas Junta assim ó Colar as duas borrachas Junto Certo? Vou cortar lá Pra vocês ó Já fiz o corte aqui Já fiz o corte lá Assoalho Certo? Vou começar a passar o chicote A tendência é dar certo Vamos ver né Vamos pegar o chicote E começar a passar o chicote Certo? Só passar o chicote Vou tirar a ponta dele Bom, se tivesse um resumo aqui O cubico pra gratuidade Tem que passar devagar Já se tivesse um resumo aqui ó Vou botar o chicote Vou botar o chicote Deixa eu puxar lá dentro Deixa eu puxar lá dentro Vamos lá Muralzinho Sem ferro Sem ferro Sem ferro Sem pressa Sem pressa Sem pressa Vamos lá Qualquer coisa pode acontecer Ela é errada Tem que fazer de novo Certo? Vou pegar o chicote lá pra dentro Vou botar o chicote Vou jogar esse chicote Aqui ó E aí Eu acho que vai passar o chicote Certo? Vamos posicionar ele Deixa eu te atender Pega ele Pega ele Pega ele Deixa eu usar o mesmo Então vai Puxa aqui uma ponta pra baixo Agora eu vou puxar lá dentro Já pode acertar Certo? Racha Então já fui Olha Tá tudo doido aí Chique Chique Muito chique Achou os dois Chique Por que o chupa não ajuda Tem que enganchar Nas fulis Nada bem Isso aqui é tudo Alguia cores Isso aqui é tudo Alguia cores Alguia cores Aí ele vai Vai debaixar aqui Ele vai debaixar aqui É bem bonito Deixando aqui Ficando sem aquela Ajeitadinha aqui Esse daqui é o boleto Deixando aqui Aqui ó O chupa vai ficar tudo Alguia cores O chupa vai ficar tudo ali Aí esse chupa vai ficar tudo ali Aí esse chupa aqui Vai ficar assim ó Na frente vai na bebeleza Certo? Aí depois daqui eu vou dar o acabamento Aí eu vou ver se eu vou precisar puxar mais o chupa um pouco mais pra baixo Se eu precisar puxar eu puxo mais um palmo aqui nele mais pra baixo Aí eu vou ver a distância lá no motor Se vai ficar com folga Se vai ficar justo Aí eu vou junto aqui Só que É o seguinte Quando eu fazer a ligação lá Eu não vou deixar o chicote curto Vou deixar o chicote dando uma volta Um pouquinho mais Nos cantos maiores Pra casa um dia que vai um curso Você tem que voltar pra trabalhar no chicote Certo? Agora eu vou passar ele lá Vou mostrar ali pra vocês ó É rapaziada Não tem dinheiro pra comprar um pedestal A gambiarra que fiz ó Só pra filmar pra vocês Peguei o suporte do carro Adaptei no pedestal aqui Pra poder segurar A câmera pra fazer a filmagem pra vocês Certo? Aí ó Acabamentinho como é que ficou Agora aqui eu vou passar o fio lá atrás Lá O chicote aqui ó E vai descer no cantinho aqui Arrumadinho ó Ó Vai descer bem no cantinho aqui Arrumadinho Igual o original do Fusca O original do Fusca dessa aí Só que depois rapaziada Eu vou dobrar uma chapinha aqui Uma tampa Eu vou fazer uma tampa Pra tampar o chicote O chicote ficar escondido Certo? Deixa eu passar ele ali atrás Vou mostrar pra vocês O chicote como ficou Aqui ó Igual eu falei pra vocês ó Aqui ó Eu tenho um palmo Que eu posso pegar Voltar o chicote pra trás Mais um palmo Depois eu vou puxar ele pra trás O chicote aqui ó Vou puxar ele mais um palmo Pra trás Porque como a S8000 Tá aqui Eu tenho bastante Sobra de fio aqui Certo? Eu vou pegar esse chicote Aqui ó Vou puxar ele até aqui Aí esse chicote Que vai alinhar aqui ó Praticamente como ele alinhar aqui Ele vai ficar sem dobra Aqui ó Atrás do relé Certo? Esse chicote Essa dobra Vai ficar aqui embaixo Atrás do painel E aqui sai o fio do S8000 Que é esse aqui Pra ficar sem dobra Aí aqui Depois Igual tá aqui ó Também aqui ó Esse um palmo aqui Eu vou puxar pra trás Vou soltar o canoite aqui E jogar ele pra trás Vocês viram O chicote é de 5 metros E o chicote deu na conta certinho Aqui ó Ó lá Ele desceu certinho no canto Ó lá Ele desceu certinho no canto lá ó Veio bem arrumadinho aqui ó Tá desfocando Atravessou ali ó Saiu lá embaixo do carro Tá vendo ó Saiu bem ali Certo? Aí eu vou subir com o chicote Pelo canto aqui ó Prendendo ele Certo? E daqui já vai ser feita a divisão ó Aí o chicote aqui vai subir preso aqui Aqui por trás ó Aí aqui já vai ligar Os bico injetor Sensor de fase É o fio onde deu aqui ó Na conta Deu na conta certinha Deu fazer ligação E ainda vou cortar uns pedaços dele Só que eu vou deixar ele com folga Certo? Vou deixar ele com o máximo de folga que der O fio da bobina também Deu na conta certinha ó Deixa eu prender ele ali pra vocês verem ó Ele vai vir preso aqui ó Aí vai ligar aqui ó Bobina 1 Bobina 2 Bobina 3 Bobina 4 Deu na conta certinha Aqui ó Sensor de rotação Tá aqui Não ficou curto Porque o sensor de rotação tem o fio grande Esse sensor de rotação Ele vai vir aqui Descer aqui na lateral do motor Descer na lateral do motor E o sensor de rotação Que o fio dele vai passar por baixo Pra não passar perto do escapamento aqui ó O sensor de rotação O fio dele vai sair aqui ó Vim aqui e ligar aqui ó Pro lugar aqui Certo? Deixa eu achar o sensor de rotação aqui Pra vocês verem Eu tinha visto ele ontem por aqui Olha ele aqui ó Aqui ó O sensor de rotação ele vai ficar aqui ó Aí o plug dele eu vou passar por baixo aqui ó O plug dele eu vou passar por baixo Aqui e vai ficar conectado aqui ó No sensor de rotação Dá o tamanho tranquilo Certo? A sonda é um metro O fio da sonda Aí eu vou fazer o que? Aquela sobra que tem lá Eu vou puxar Só pro plug da sonda passar pra fora Porque o plug da sonda ficou aqui dentro Tá vendo ó Um palmo que eu puxar O plug da sonda vai ficar bem no meio lá Eu vou pro baixo do carro e plugo ela Se eu quiser deixar ela aí Não tem problema nenhum Só que eu vou puxar aqui ó Vou puxar pra deixar o fio mais organizado E a folga que tiver A folga que tiver eu vou trazer o fio lá Prendendo lá por baixo Pra não ficar roçando Vindo preso ali ó Vindo preso naquele canto Vindo por aqui nesse canto aqui Subindo aqui e vindo aqui ó Aí daqui ele vai descer pro motor Então os fios vão ficar tudo aqui ó Numa linhagem só Esses fios que tá aqui É temperatura Fio que tá aqui Temperatura Temperatura do ar Terra de potência Esses aqui ó TBI A TBI tá aqui do lado ó O fio ainda vai ficar grande Não vai precisar cortar E três sensor PS10 Tá aqui Que é o sensor do óleo Da pressão de combustível Que vai ficar aqui E da Da Westgate Que vai ficar aqui ó E a válvula MAC Eu vou deixar daquele lado ali ó Da controladora no túnel Ela vai ficar então Muitos fios já vai ficar tudo né Do jeito que tá aqui ó Vai ficar a ligação do jeito que tá aqui Certo? Só que aí no próximo vídeo Rapaziada Eu vou começar a separar Vim prendendo os fios lá bonitinho Vou acertar lá Puxar os fios bonitinho Vou vim prendendo eles bonitinho Pra depois separar eles aqui Certo? Aí ó Chicote já chegou atrás Já passou por dentro do carro Igual o original ó Depois eu vou fazer a tampinha ali ó Aí ó Como é que ficou aqui a frente ó Depois eu vou apanar Usar um de relé ali Tampando tudo ó Ó rapaziada Fazer mais um videozinho rápido Pra vocês aí ó Aí o pessoal comenta nos vídeos aí Que não veio a hora de ver Esse motor funcionando Se vocês estão agoniados Imagine eu Como é que eu tô agoniado Pra funcionar esse motor rapaziada Eu tô agoniado Só que ainda não vou conseguir Funcionar ele ainda Por quê? Falta Fazer o coletor de escape Pra prender a turbina Falta fazer pressurização Falta fazer escapamento Vai demorar um pouquinho ainda Rapaziada Eu tô finalizando Essas partes de elétrica Com as coisas que eu já tenho Certo? Por isso que Eu tô dando uma adiantada aí Com as coisas que eu já tenho Enquanto isso Eu vou trabalhando Pra correr atrás das outras Certo? Fechou rapaziada? Não perca o próximo vídeo aí Que vai ser a ligação Dos sensores Vou fazer um passo a passo Pra vocês Fechou? Nós estamos juntos Com as coisas que eu já tenho Com as coisas que eu já tenho Com as coisas que eu já tenho